O Santa Lídia pode se transformar em unidade de retaguarda para atendimento e internação de pacientes com baixo risco. A intenção é desafogar e otimizar o serviço que é alvo de reclamações constantes. Principal suporte à rede municipal de atendimento de saúde, o Santa Lídia de Ribeirão Preto recebe por mês 13 mil pacientes, quase 80% deles do SUS e por esse motivo o governo do prefeito Duarte Nogueira estuda transformar o hospital em uma unidade de retaguarda e assim concentrar serviços para usuários com baixo risco. A medida desafogaria a espera por internações na Beneficência Portuguesa, na Santa Casa e até no Hospital das Clínicas. Uma ideia válida para esse especialista em saúde pública, desde que haja planejamento. Eu acho que o município tem uma necessidade mesmo de arrumar um espaço para internação prolongada, para os pacientes que já têm uma condição crônica e têm o plano de tratamento pelos médicos já bem estabelecido. E esses cuidados poderiam ser feitos em um hospital com menor complexidade, nesses ambientes de menor complexidade. Então eu acho muito oportuno, já tem uma política bem definida, fazendo a previsão desses leitos para dar um suporte à rede de urgência e emergência. Adquirido pela prefeitura em 2012, o Santa Lídia conta com 92 leitos e tem capacidade para realizar até 300 cirurgias por mês. Está sob intervenção judicial, por conta de uma dívida de 17 milhões de reais. Porém, conseguiu reduzir esse débito. E aí já no próximo mês, a Justiça deve decidir se o hospital voltará a ser gerido pela administração municipal. A unidade ainda conta com mais de 160 equipes de enfermagem e tem a capacidade de realizar 100 mil exames e 355 internações. Números que não condizem com a realidade de quem precisa do serviço. Essa paciente que prefere não se identificar, teve que enfrentar uma longa espera por atendimento. Eu cheguei lá passando muito mal e assim, a gente só via os profissionais andando de um lado para o outro e não via ninguém atendendo efetivamente, né. Eu, quando eu fui atendida pela médica, eu já não estava sentindo mais nada e assim, demorou bastante, demorou muito mesmo. E eu só tive o resultado do exame no dia seguinte, então se eu estivesse precisando de alguma coisa urgente, não sei o que teria acontecido, né. A mãe de seu Carlos também sofreu as consequências da superlotação do hospital. Com pneumonia, a aposentada de 86 anos permaneceu durante três dias à espera de uma vaga para internação. Agora se recupera no leito hospitalar para o alívio da família, que vê com bons olhos a iniciativa do Executivo de planejar uma nova destinação ao Santa Lídia. Para toda a população, eu acho que seria bem melhor. Eu poderia agilizar, né. E também depende dos outros hospitais também, né, porque os outros hospitais também estão tudo cheios. A Secretaria da Saúde diz que a ideia ainda está em fase de estudos preliminares e que o assunto será tratado com total importância que merece. É isso que o Conselho Municipal também espera. É preciso otimizar o serviço, mas com cautela e um diagnóstico completo para averiguar a demanda e o que a mudança pode impactar o sistema. Eu acho que tudo que vem para melhorar, para ajudar os usuários do SUS, é isso, com certeza, é objetivo de pauta no Conselho para estar discutindo. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. A Fundação Santa Lídia informou que aguarda a decisão judicial e que os estudos para essa mudança ainda estão no início.